Fala investidores, bom demais da conta por aí? Meus amigos, dog go to the moon. É a bola da vez do Rolling Stones dentro do que nós estamos chamando aí de uma segunda camada do Bitcoin. É a memecoin da vez? Será que o Bitcoin tem tanto poder para aplicar nessa memecoin para que ela possa se multiplicar? Tem pessoas aí falando que ela vai multiplicar por 100 vezes. Será que vale a pena mesmo correr o risco nessa criptomoeda memecoin? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou estar aqui com o Luan, o tubarão da bolsa para que a gente possa analisar de duas óticas diferentes se realmente vale a pena. Eu sou o Germano aqui da Investidão Matuto já peço a você que sente o dedo nesse like confira aí se você é realmente inscrito no nosso canal pois a sua inscrição é de suma importância para o nosso crescimento e faz com que você fique por dentro todos os dias desse incrível mundo das criptomoedas. A nossa meta de likes para esse vídeo é de mil likes e eu conto com você. Hoje, Germano, geralmente na Bolsa de Valores a gente olha alguns indicadores fundamentalistas. O quanto a empresa consegue rentabilizar o seu patrimônio, o quanto a empresa consegue lucrar. E nas criptomoedas já é um pouco diferente. A gente vê a utilidade da criptomoeda, o que ela pode fazer para ajudar o ecossistema, em qual projeto ela trabalha, sei lá, uma linha 2 ali, né? As layers 2 que vocês falam. E está chegando essa meme coin aí, Dog to the Moon, meu, que está arrebentando, começou a se valorizar bastante, tem uma comunidade muito forte. E qual que é a perspectiva dessa criptomoeda aí? Ela tem fundamento? Ela não tem fundamento? Algumas pessoas falam que ela vai ser uma layer 2 do Bitcoin. Não que ela seja uma layer 2 do Bitcoin, não. O Runes é a layer 2. Ela roda dentro do protocolo Runes. O negócio é o seguinte, cara. Ela tem esse hype em cima dela porque ela foi criada por um cara muito importante. Vou subir a minha tela aqui para a gente possa olhar. Ela foi criada por um cara muito importante que chama Leônidas, tá? Ele é um Word Influencer e ele tem um podcast aí. E o objetivo dele é divulgar o máximo possível essa meme coin. E ela é diferente, cara. É uma meme coin diferente, principalmente por esses fundamentos aqui, ó. Vou trazer aqui na tela para você, ó. Que, primeiro, ela não teve pré-venda. Ela não tem alocação para a equipe. Ela não pagará market maker. O que é esse market maker? Aqueles formadores de mercados. Aquela galera que bota dinheiro para fazer a criptomoeda subir. Ela não tem informações privilegiadas. Ela é 100% distribuída. Então, todo o supply dela já está na mão do pessoal. E quem recebeu essa moeda, recebeu através de mintagem porque tinha uma pedra negra chamada Rooney Stones, tá? Ela não tem com os influencers pagos. Então, eu nem o Luan estamos sendo pagos para fazer esse material aqui para vocês, esse estudo. Ela não pagará listagem em sexo. É importante você saber que as corretoras cobram pacotes de listagem. E todas que já listaram o Dog to the Moon, ó. Posso pegar aqui com vocês os mercados e já tem corretora grande, tá, Luan? Temos Gate.io, Bitget, Bing X. E eu vou chamar vocês para abrirem conta na Bing X, tá? O link, tanto do Luan quanto o meu, está na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. Então, já dá uma moral para o tubarão da bolsa e para o investidor Matuto. Se você estiver assistindo por um canal ou pelo outro e quer adquirir essa criptomoeda, lembrando que isso, de forma alguma, deve ser interpretado como uma recomendação de compra ou venda de qualquer criptoativo, você pode fazer pela Bing X, tá? Onde tem as menores taxas. Mas aqui, ó. Nós temos OKX Runes, nós temos 8bit, Webcia, Super X. Então, vamos lá. Corretoras grandes até o momento, essas aqui. E há conversas, estou vendo o pessoal falar nos bastidores que possivelmente a dona Binance já estaria interessada por causa do hype. Olhando aqui pelo Top Runes, que é o protocolo que a gente está olhando nesse exato momento, a Dog Go To The Moon é a segunda colocada, tá? Nas últimas 24 horas aí, ela movimentou 97.82 BTCs. Se você olhar em números de BTCs, parece pouco, mas nós estamos falando de 1.000 milhões, 6 milhões de dólares movimentados em apenas um único dia, tá? De valor de mercado, ela detém aí 647 milhões de dólares, tá? Então, para que ela pudesse, Luan, fazer 100X, que é o que algumas pessoas estão falando, nós teríamos que ver esse valor aqui ir para 60 bilhões de dólares. Nossa, muita coisa, né? Não é possível nesse exato momento. Lembra vocês que todas as minhas análises, elas são situacional com o momento que nós estamos vivendo. Ah, se, se, se acontecer esse se, eu volto aqui e faço uma nova análise com vocês. Mas nesse momento, eu não diria impossível, eu diria improvável. Sabe por quê? Eu posso puxar aqui com vocês, através da CoinGecko, o ranking de criptomoeda. E nós vamos procurar as que estão com 60 bilhões de market cap. Olha, nós temos moedas com 60 bilhões de market cap? Temos. Mas nós estamos falando de Solana, nós estamos falando de Lido, estamos falando aí que o SDC, a stablecoin, valeria metade, o XRP também metade, a Dogecoin. Então, vamos lá. Em números absolutos e relativos, nós podemos sonhar com ela, próximo, então, de Shiba Inu e Dogecoin. Por quê? Porque ela tem um supply mais reduzido. Nós estamos falando, olha, que o supply da Dogecoin é cerca de, vamos lá, vamos pegar aqui embaixo, mil, milhão, bilhão, 144 bilhões. Então, ela tem 144 bilhões de unidades, enquanto a Doggy Gold Todemun tem 100 bi. Então, é possível ela chegar ao preço de 24 bilhões de dólares de avaliação, tanto de market cap como diluída. É possível? Sim, mas quanto tempo o Dogecoin demorou para chegar aqui? Você tem que analisar isso. É lógico que existe um catalisador muito forte, que é o quê? Bitcoin. Ela é uma memecoin dentro da rede do Bitcoin. E a cada momento, o pessoal tenta dar mais utilidade ao Bitcoin e às suas redes, né? Principalmente, redes não é errado falar redes, porque existe só uma rede, mas sim os protocolos que estão abaixo aí do Bitcoin, principalmente esse runes que acabou de sair logo após o halving do Bitcoin. Então, 100x é um pouco difícil, porque a gente precisava pegar o que vale hoje a Dogecoin e multiplicar ela por dois. Há matuto, mas no ano que vem existe a possibilidade, porque esse mercado possivelmente vai crescer, e crescer muito, quando nós entrarmos de fato no Bullrun. Sim, concordo com todos vocês. Mas, então, nós estamos pensando que vamos fazer uma compra agora e segurar por um tempo. Mas, tenha metas e controle os seus riscos, tá? É uma grande coisa que eu falo pra todo mundo aqui. Se você dobrar o valor nessa moeda, o que eu falaria pra você? Tira o seu risco. Porque ela pode ir tanto mais impulsionada e te deixar milionário, dependendo da quantidade que você colocar dinheiro nela, ou ela pode voltar e você perder o seu dinheiro. Esse é o risco real das criptomoedas. E por responsabilidade com os meus inscritos e com os inscritos do Luan, eu tenho que fazer esse aviso pra você. E isso acontece muito, né, Matuto, no mercado cripto, né? Às vezes você acha que subiu bastante ali, vai subir pra sempre, e no final das contas você acaba perdendo dinheiro. Já aconteceu com algumas criptomoedas que eu investi ali, algumas criptomoedas, que eu dobrei o valor, tripliquei, fiquei segurando, né? Porque a gente que investe na bolsa, a gente costuma ser holder, Matuto. Você compra a ação e esquece. Boas empresas, tudo. Mas no mundo cripto, não. Você já comprou, teve uma explosão ali, ganhou dinheiro, você já tem que, pelo menos, tirar o seu risco. É o mínimo, né? Agora tá sendo negociada quanto aí? Agora, nesse exato momento, ela tá aqui em 0,6358. Se ela subir mais um golinho, né, ela corta e vem a 6 centavos. Então o limite pra ela bater 100x, seria ela ir na casa dos 60 centavos de dólares. É possível? É, mas difícil. Eu vou trabalhar mais com a ideia dela visitar, conforme aqui eu mostrei pra vocês, a casa tanto da dona Shiba Inu quanto da dona Dogecoin, que são as memecoins que estão aqui dentro do top 10 da Coingeco, tá? Luan, vamos olhar aqui no site da BingX. Como é que tá o preço, então? O preço subiu muito nas últimas horas. Esse aqui, desde a listagem dela, que aconteceu no dia 22 de maio, só na BingX, ela já entregou uma alta de 231%, tá? 251%. Se eu pegar o TradingView aqui e pegar a BitMart, que foi uma das primeiras que lançou ela, nós temos aqui que ela fez o U dos airdrops e agora ela está indo embora. Mas preste atenção que hoje ela já tentou ir a um centavo de dólar. Tá vendo aqui, ó? Um centavo. Ela quase cortou um zero, né? Quase cortou um zero. Agora ela tá voltando. Se ela voltar próximo de meio centavo de dólar, é quando eu vou entrar novamente. Aliás, vou entrar novamente não. Vou entrar pela primeira vez em Dog to the Moon. Eu não tenho essa moeda em carteira, mas pelo hype, e é isso que está fazendo ela se mover, é o hype dela que eu vou colocar esse dinheiro. Então, não é nem um investimento. É um risco, tá? Que eu estou assumindo. Lógico que, conforme eu estou falando para vocês, vou falar nomes, Augusto Bakes está falando, vários outros influencers estão falando. A cada momento isso aqui vai se tornar mais hype. Olha a Pepe. Olha a pancada que Pepe deu. Tem outra que está no forno. A Brett. Acabei de fazer um vídeo, inclusive deve estar passando para vocês no card. Elas não estão disputando entre si, tá? Elas são parceiras, vamos dizer assim. Porque a Brett, por exemplo, Luan, ela está na rede da Base, que vai fazer uma explosão muito forte também. E a Dog está na rede do Bitcoin. Então, é errado você vê-las como concorrente. Divide o dinheiro, bota um pouquinho numa, bota um pouquinho na outra, mas, ao meu ver, você tem que ficar com essas duas criptomoedas se você gosta de memecoin. Não quer dizer que Shiba morreu, que Pepe não vai mais. Eu estou falando que o que está se desenhando para os próximos meses são altas nessas duas criptomoedas. Matuto, uma coisa que vale muito falar também, que essas criptomoedas, memecoins assim, elas têm geralmente um supply muito grande, igual essa daí. Essa daí tinha 100 bilhões de unidades. E assim, mas as unidades já estão na mão de todo mundo. Então, quer dizer que está em circulação. E isso é muito legal, porque não tem uma grande leva que vai despejar no mercado e começar a vender. Ela já está no mercado, né? Então, muitas pessoas estão defendendo, falando, ela é uma memecoin, mas ela é uma memecoin um pouco diferente por conta disso. Se você analisar, a Shiba Inu tem 559 trilhões de supply disponível. Também está todo no mercado. Agora, preste atenção que ela é 100 bi. É infinitamente menor do que a Shiba Inu supply dela. Então, a possibilidade dessa moeda ganhar valor de mercado e subir é muito grande. E nós estamos vendo que como o Leônidas falou, né? O Leônidas é esse cara aqui, vou voltar a tela aqui de novo, vou mostrar para vocês no Twitter. Ele já disse, ele é um dos diretores dela, não iremos pagar exchanges, não iremos pagar youtubers para fazer marketing, não iremos pagar ninguém. Quem quiser vir é porque veio, porque acredita nessa memecoin e segundo ele, ele pode levar essa memecoin a ser maior do que a Dogecoin. Eu não duvido, tá? Eu não duvido. Eu não estou aqui para criar briga entre a comunidade da Doge, a comunidade da Shiba e tudo mais. Eu estou aqui para mostrar para vocês que existe uma nova opção. Tem muita gente falando. Lá fora, o Augusto não falou isso sozinho, sem ver. É porque lá fora, na gringa, conforme a gente pode ver esse cara aqui, o Leônidas, tem muita gente falando. Segue esse cara, tá? Segue esse cara no Twitter. Segue a gente no Instagram, segue no Twitter, segue também no YouTube, porque você vai receber mais e mais conteúdo sobre criptomoedas todo santo dia. E é legal também avisar, galera, se você for investir, coloca um pouquinho de dinheiro só, não precisa colocar o dinheiro e acreditar que aquele ativo vai disparar mil vezes, né? Eu sempre falo muito aqui no canal, Matuto, sobre diversificação, sobre você colocar um pouquinho em cada investimento, né? E todo mundo sabe, o pessoal fala assim, nossa, Lua, mas você investe em cripto, você investe em ações, fundos imobiliários, quanto maior o risco, menos dinheiro eu coloco. E eu costumo ser assim, já da minha natureza, né? Então eu sempre coloco um pouquinho aqui, um pouquinho ali, vamos ver no que vai dar, né, Matuto? Sim, sim, exatamente. Galera, eu acho que era isso que a gente tinha para passar para vocês, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça, sentar o dedo no canal, tanto aqui do Investidor Matuto, quanto lá no canal do Tubarão da Bolsa, se inscrever, não deixa de se inscrever para que você receba conteúdos, tanto no Tubarão da Bolsa, conteúdos da renda tradicional, quanto também aqui do Investidor Matuto, de renda de criptomoedas. Luan também agora passa a falar um pouco mais sobre criptos, eu inclusive estou nessa parceria para levar um pouco de cripto para o canal dele, então contem comigo, a comunidade aí do Tubarão da Bolsa, e bora para cima, bora para ver até onde que vai chegar esse protocolo muito doido que é o Roonies e tem essa memecoin que tem um grande potencial. E esse é o primeiro vídeo, né? A gente vai acompanhando aí, fazendo uma novelinha para ver o que vai acontecer aí. Você que investiu um pouquinho aí, tem o link aqui embaixo, você pode comprar ali pela plataforma da BingX. A gente vai fazer outros vídeos aí, trazendo outras criptomoedas também que podem aí ser muito explosivas. Já deixa seu like, se inscreve no canal, tamo junto, galera! não sei se inscreve no canal, E aí, Legenda por Sônia Ruberti